Olá, olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para você como que faz para você criar o seu próprio clone exatamente, faça aí seu próprio clone, depois disso é só você colocar alguns textos, algumas coisas e ele mesmo vai fazer os vídeos por você é inteligência artificial sempre aí voando vamos lá então, após a vinheta, mostrar diretamente como que faz, o que tu precisa utilizar para criar para fazer uma, clonar você mesmo olha só, chegando agora aqui, antes de mostrar o site, já ir para um vídeo direto se eu quero te fazer um convite, clica ali embaixo no botão vermelho se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que tem novidade no mundo inteiro tudo que é novo a gente traz aqui sobre marketing digital, renda extra, inteligência artificial muitas coisas legais, então clica aí, te inscreve, não custa nada vamos para a tela muito bem, muito bem, olha só, este aqui é o site, vou deixar na descrição do vídeo o link para facilitar para vocês, tá, um HeyGin.com, esse que é o site, tá, você pode, aqui na primeira vez que você acessa isso ele já pede permissões para usar os cookies do site, você pode aceitar se você quiser, rejeitar todos consumizar, personalizar o que tu quer aceitar e o que tu quer permitir que eles tenham dados seus aí, tá, então eu sempre coloco, quando tem a opção, rejeitar tudo, tá então aqui simplesmente você pode clicar com o botão direito, clica aqui para traduzir para português para ficar melhor o seu entendimento, tá aí depois só vai clicar aqui, aqui tem todas as informações, se você quiser, é claro, já dá uma uma estudada sobre o site, o que ele fornece, porque não é só essa questão de clonagem que clonar você mesmo, no caso, é, tem muitas outras coisas, que eles criam um avatar teu, criam um avatar de foto, imagem, vídeo, tudo, ó, tem, cara, eles tem muitos serviços aqui que é bem interessante, tá, divulgação de vendas, coberta, olha que legal aqui, ó, isso aqui vai para um próximo vídeo, tá, então olha que legal, é, olha aqui, ó, escolhe aqui o teu avatar, no caso, ó, vai escolher, aqui mostra como que tu vai fazer o vídeo, tá, e no caso de escolher o avatar aqui, que é, nesse demonstrativo, escolhe um avatar que já está aqui, a gente vai criar o nosso avatar, e vai escolher depois o nosso avatar aqui, vai colocar o texto ali, né, e aí ele cria tudo para você, olha que legal, tá, então, esses são os avatares que já existem aqui dentro, né, que se pode personalizar e tudo mais, né, um avatar de estúdio, avatar instantâneo, um avatar, né, foto de avatar, avatar, muita coisa, muita coisa realmente bacana nesse site aqui, tá, mas vamos lá, primeira coisa, então você vai clicar aqui, ó, começar gratuitamente, tá, depois que você entra aqui, tem uma apresentação aqui, ó, tem uma apresentação, né, como que o senhor falando, você clica aqui em Jet Start, para já iniciar aqui, você pode colocar qualquer outra coisa aqui, né, escolhe alguma coisa que tu quer, trabalho aqui de campanhas, agência de marketing, eu escolhendo isso aqui, aleatório aí, pronto, chegamos aqui, então, já criamos aqui um cadastro, e olha só, você vai clicar aqui, ó, em avatar, para criar o seu avatar, claro, e vem aqui a free avatar instantâneo, né, que é para você criar o seu, como você pode ver, tem vários aqui para você já utilizar, já que são prontos, né, mas o caso que a gente quer é o nosso, a gente quer gravar vídeos com a nossa mesmo, então, aqui tem outro vídeo explicando os passo a passo, você já vai direto aqui, clica aqui, ó, é, preferência vídeo, instruções, para ver instruções e vídeos, e cada passo tem um videozinho aqui do senhor, né, aqui, né, next, aqui, então, você tem a opção de usar a sua webcam, para gravar alguma coisa, ou puxar do seu, do seu, do seu computador, tá, aqui, então, pode ser uma pasta URL que está dentro de um vídeo, por exemplo, que está dentro do teu Google Drive, ou buscar no teu computador, caso, eu vou pegar aqui no computador mesmo, ó, como é só para demonstração, a duração do vídeo tem que ter dois minutos, vamos ver outro, aí, aí foi, a gente marca tudo aqui, ó, no caso, eu já marco tudo aqui, clica aqui, ó, não, nem precisa aqui, só clica aqui agora, ó, então, clica ali, vai seguindo os passo a passo que eu estou fazendo aqui, pessoal, aqui, ó, você vai ter que fazer uma declaração, você vai ter que clicar aqui, ó, e vai ter que ler, a câmera vai ligar, você vai ter que ler o que está escrito aqui, ó, tá, vai ler o que está escrito aqui, porque é como se você estivesse fornecendo uma autorização para eles, tá, muito bem, pessoal, olha só, já está aqui, tá, como vocês podem ver, já carregou aqui o meu avatar, essa parte aqui, ela demora, tá, eu, claro, estou editando o vídeo aqui, então, cortei esse pedaço, mas, até porque ela demora, essa parte aqui, ele fica carregando, carregando aqui, fica aí, um tempinho aqui, tá, então, agora, seria o seguinte, pessoal, clica aqui, ó, Caramba, esse é o meu avatar, olha só, eu nem gravei isso aí, não falei isso aí, olha aí, Oi, Osmar Kola, seu instante avatar está pronto, sinta-se à vontade para criar vídeos com ele, além disso, clica, cara, os gestos e tudo mais, tudo, tudo, cara, incrível, olha só, agora, a gente dá um next aqui, next, e vamos lá, e agora, temos aqui a opção de criar vídeo, tá, então, aqui, a gente escolhe aqui o formato do vídeo, ó, já temos aqui ele, e aqui, a gente vai colocar o nosso texto, vou colocar aqui um texto demonstrativo, só para vocês entenderem, olha, que coisa de louco isso, né, olá, pessoal, vou falar, isso aqui, eu vou colocar aqui para vocês, olha só, vocês estão gostando do vídeo, já se inscreva no canal, e deixe seu like, olha isso aqui, vamos ver se ele vai fazer direitinho, a gente clica aqui agora no playzinho, para nós ver, vamos ver isso aqui, ó, pessoal, se estão gostando do vídeo, já se inscreva no canal e deixe seu like, não apareceu falando aqui, por quê? Porque a gente tem que clicar aqui em prévia, vamos lá, pessoal, se estão gostando do vídeo, já se inscreva no canal e deixe seu like, tá, colocamos aqui, então, o texto agora, aqui, como você viu, aqui, se a gente tem que dar um... pessoal, se estão gostando do vídeo, o enter aqui, ele não movimenta, não faz nada, certo? É porque a gente precisa salvar ele, então, a gente vai clicar aqui, ó, vamos ver aqui, Ah, neste caso, estou sem crédito, né, zero crédito, precisa fazer um upgrade, para mostrar para vocês como ele iria ficar, tá, mas claro que ele vai ficar falando como normal, como antes foi mostrado ali, tá? Então, lembrando que era somente pegar, pessoal, aqui, ó, salvar, tá, clicar em salvar aqui ou aqui, ó, tá, como ele está pedindo créditos e, no caso, meus, que eu estou sem crédito, ele não vai salvar, se ele salvasse, poderia abrir essa imagem e ele iria falar exatamente isso que eu escrevi, com gestos, tudo igual, conforme o meu movimento. Tem aqui também, chat GPT, que dá para conectar dentro dele, para você criar alguns textos, e aí, a sua imagem aqui vai falar, cara, é incrível isso aqui, a gente vai fazer mais vídeos sobre, se pode também estar colocando algum texto, se traduzir, então, é extraordinário, vou fazer algum outro vídeo, vou acabar fazendo mais testes na ferramenta, e passando aqui, todos, muito mais informações para vocês, por isso, já seja inscrito aqui no canal. Muito bem, muito bem, espero que você tenha gostado, e deixa seu like se você gostou, que aí eu vou saber se você realmente gostou, a gente assim vai fazendo mais vídeos sobre esses tipos de assuntos, tá, ok? Fico por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo.